Quer dicas para uma alimentação mais saudável? Conheça o projeto Sustentária UFG, que divulga e discute o que é alimentação saudável. O objetivo é sensibilizar e implementar mudanças em todos os níveis de decisão para melhores hábitos alimentares. O projeto promove palestras e produz conteúdo explicativo sobre o tema. Siga o Instagram, arroba Sustentária UFG, e não perca as dicas e eventos desse projeto. Sustentária UFG